Na frenagem de emergência, o objetivo é parar a motocicleta no menor tempo e espaço. Veja a imagem. O piloto está a 40 km por hora, utilizou apenas o freio traseiro e ainda acionou a embreagem. A distância de parada total foi de 18 metros. Agora, nosso piloto fará, nas mesmas condições, a 40 km por hora, a frenagem da maneira correta. A distância de parada foi de 6 metros. Faz diferença. Conhecer e aplicar a técnica correta faz toda a diferença. Para isto acontecer, sua postura é fundamental. Mantenha os joelhos pressionando o tanque, evitando que o corpo se desloque para a frente, braços semiflexionados e trajetória retilínea. Utilize os freios simultaneamente e evite usá-los durante curvas. Durante a frenagem, parte do peso do piloto e da moto é transferida para a roda dianteira, por isso a maior eficiência do freio dianteiro. Retorne o acelerador e acione o freio dianteiro com os 4 dedos, aumentando a capacidade de frenagem. Procure dosar a pressão no freio para evitar o travamento. Utilize o freio traseiro, mas evitando o travamento da roda. Evite o acionamento da embreagem para utilizar o freio motor. Vejamos por outro ângulo. Se inscreva no canal.